Oh, 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 oh. You gotta listen up, listen up, there's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? Bom dia, princesa da mamãe! Nossa, que peguiça, mordeira, seu do céu. Que menina mais peguiçosa, mamãe. Oh, meu Jesus. Ai, que peguiça boa. Tá peguiça, filha. Eita. Você já senta? Você já começa sentando o dia? E aquela meia ali, filha? Você perdeu suas meias, a outra aqui. Você perdeu as meias, tá com esses pés descalços aqui, é. Oh, meu Deus. Que cara de que tá cansada. Vamos levantar? Dá oi, não, pessoal. Dá oi. Dá oi. Bom dia, meus amores. Gente, tudo bom com vocês? Gente, agora é sete e meia da manhã. Como vocês perceberam, o Reginaldo não acordou com a gente. Mas é que ele é assim mesmo, todo dia ele levanta mais cedo, já desce lá pra baixo, ele vai fazer o café, ele vai lá na padaria comprar pão. Então, eu não sei se ele já chegou e eu acho que ele já tá lá embaixo fazendo café, porque eu já tô sentindo esse cheirinho de café gostoso. E aí, enquanto eu arrumo essa cama, gente, olha só o que que essa menina tá aprontando. Aham, peguei você no flaga, né, menina? Você colocou a necessaire da mãe dentro da gaveta de meia do seu pai. Você acha bonito isso daí? O quê? O quê? Isso aí é da mamãe também. Deixa a mamãe ver. Eita, menina, que você abre todo o guarda-roupa da mãe, você tira tudo do lugar. Olha a roupinha dela que ela fez. Vamos descer? Cadê o papai? Ei, cadê o papai? Vamos descer? Descer? Vamos descer. Você vai descer? Devagar. Isso, um pé de cada vez. Dá bom dia pro papai, que linda. E bom dia pra vovó? Ela deu um beijo da vovó. Bom dia, bonita, bonita. Dá um beijo da vovó. Dá um beijo da vovó. Ela não deixa sair do colo, vovó. Deixa ela, deixa ela. Ela já acordou caçando com o papai. Dá um beijo assim mesmo, ó. Ai, que beijo gostoso da vovó, ó. Que beijo tão bonito, menina. Um beijo gostoso. Você parece que tá mais bonita, filha. Mais bonita ainda. Nossa, que pãozinho gostoso. Ela quer o pão inteiro, ó. Tá o pão inteiro, então. Ah, isso. Faleu que é o lapão pequeno e nada. Olha, filha, come. Ai, que linda. Hum, gostoso. Gente, o Reginaldo já foi lá mesmo, ó. Comprou pão aqui. Você já tomou café, Cissa? Já, já tomei café. Ah, Cissa já tomou café. Aí tá aqui margarina, leite. Esse aqui é o biscoitinho que a Laurinha come, que ela gosta. Ó, aquele biscoitinho integral. De arroz integral. E agora, mas antes da gente comer, a gente vai escovar o dente, né, filha? Vamos escovar o dente com a mamãe? Aí agora todo dia eu escovo o dente junto com ela, né, amor? Ela tá comendo. Não, mas você tem que escovar o dente. Vamos escovar o dente? Ai, segurança, mãe. Segura. Nenê. Eu não. Sim, 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 tem que escovar o dente. Sim, segura. Não, 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 você tem que escovar o dente. Pisa aqui, pisa aqui. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Ah, eu tenho que escovar esse dente. É, você tem que escovar esse dente. Meus amores, quando a Ana ali, ó Tá comendo um pãozinho dela ali A Laurinha tá assistindo o desenhinho dela Né, filha? E tá comendo uma maçã Fala, eu tô comendo uma maçã, meus amores Né? Tá assistindo marcha? Tá assistindo marcha? É Ela tá concentrada Cara, eu tô assistindo meu desenho Olha lá meu desenho Tá assistindo meu desenho, né, filha? Nossa, que maçã gostosa Que maçã gostosa, gente Dá gostosa a maçã? Dá um pedacinho pro papai Dá um pedacinho pro papai Papai já comeu sua maçã, filha Dá um pedacinho pro papai Você me dá o que caiu aqui, menina Dá um pedacinho pro papai Dá um pedacinho pro papai Segura Aqui, ó Ó Ó Gostoso Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham Vamos lá. Vamos lá. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero mostrar pra vocês que ela me ajuda sim, meus amores. Ela acabou de lavar a louça, que foi a louça do café. Ela já secou e já guardou toda a louça. Ou seja, ela me ajuda sim do que ela pode. Ela tá sempre aqui lavando uma louça, fazendo alguma coisinha. Mas eu quero falar sobre o assunto o quê, gente? Teve comentado as pessoas falando que eu não gosto dela. Que eu aceitei ela aqui dentro da minha casa por causa do Reginaldo. E, gente, eu queria falar pra vocês uma coisa. A Cissa, eu conheço ela já desde quando eu comecei a namorar com o Reginaldo. Eu conheci ela como a mãe do Reginaldo. E ela me acolheu na casa dela, gente, como filha também. E não é mentira, gente. É verdade. Quando eu casei com o Reginaldo, a gente foi morar lá em São Paulo, né, Cissa? A gente ficou morando lá, eu acho que uns dois anos. E mesmo que a gente tinha nossa casinha, que era na parte de cima, a gente comia na casa dela, a gente tomava café na casa dela, a gente almoçava lá na casa dela. E eu ajudava ela na casa dela lá também, a fazer as coisas, né, Cissa? É, sim, verdade. A gente tava sempre junto. A gente tava sempre junto. E ela me acolheu na casa dela como uma filha, meus amores. E vou confessar uma coisa pra vocês. A gente nunca brigou. A gente nunca teve discussão, né, Cissa? A gente nunca teve desentendimento. Nós sempre nos demos bem, eu e ela. Pra mim era uma filha, que tava dentro da minha casa. Tinha o Reginaldo, que é meu filho. E ela, pra mim, é uma filha até hoje. E se eu, se ela não me quisesse aqui, é logicamente que eu não tava aqui. Mas ela nunca falou isso. Ó, pra vocês verem, tem dias que eles vão sair, aí ela quer de todo jeito que eu vou. E eu não quero ir. Às vezes eu vou. Às vezes eu falo, não, eu vou ficar. Hoje eu não tô afim. Pra vocês verem. Se ela não gostasse de mim, ela nem me chamava. Pra vocês verem aqui como é as coisas. Agora eu acho que vocês estão se preocupando à toa. Não tem nada disso, não pode. Fica sossegado, porque a gente se dá muito bem no que ela precisar. Eu não faço mais pra ela, como eu pegar e limpar também a casa pra ela. Porque eu tenho um problema no pé de uma feridinha que me apareceu já faz quase três anos. Eu sofri muito pra curar, porque o médico falou que era uma úlcera. Porque eu tenho um problema de circulação e ele falou que isso aí só o repouso. O remédio que eu tomo e o repouso. E graças a Deus, eu vim pra aqui pra casa dela e fiz o repouso que eu precisava e meu pé tá sarado. Graças a Deus. Então essa é uma coisa que vocês não sabem e que ela sofreu mais de três anos com o machucado no pé. E lá em São Paulo, ela não conseguia fazer o repouso que ela precisava. Justamente por causa da circulação. O machucado, ele só ia fechar se ela repousasse pra circulação fazer direitinho ali o trabalho dela e sarar o machucado. E aqui, meus amores, ela chegou aqui. Ela ficou repousando. É claro, gente, que ela me ajuda sim. Ela lava uma louça. Ela faz comida quando eu preciso, gente. Tipo, quando eu tô muito ocupada gravando ou quando a gente sai de casa e demora pra voltar, ela vai lá e ela faz o almoço. Pra gente chegar, o almoço tá pronto. Mas é claro que eu não vou explorar ela, gente. Porque como que eu vou ficar sentada no sofá dentro de casa e vou deixar ela fazer as coisas? Não precisa, gente. Eu tô aqui pra isso. Ela me ajuda no que ela pode. E outra coisa, gente. Vou até mostrar pra eles. Deixa eu só baixar aqui, ó. Ó, o pé dela tá curado, graças a Deus. Mas ele ainda tem, gente, ó. O problema é de circulação. Se vocês perceberem a cor do pé dela, ó. Ainda tem problema de circulação. Ou seja, ela precisa ainda assim fazer repouso. Ela precisa ficar lá com o pezinho pra cima. Então, ela lava a louça que nem ela lavou agora no almoço, ó. E aí, pra mim, fazer o almoço, ela vai lá sentar. E depois a gente vai revezando. Uma ajuda a outra. Uma faz alguma coisa pela outra, né, Cícero? É verdade. E aí, mas vai indo, meus amores. Eu quero falar pra vocês que tá tudo bem sim. Ah, e outra coisa que eu vi também nos comentários. Uma menina comentou falando que eu não gosto de mostrar lá nos vídeos. Sei lá o que a pessoa comentou. Gente, aí eu mostro ela nos vídeos sim. Fala que eu sou bocadilha. É, então. É isso aí que eu queria falar. Tipo, ela não... Gente, os youtubers na história é eu e o Reginal. Entendeu? Eles moram aqui com a gente. Assim como ela e o João também. Quando dá, eu mostro eles lá no fundo, gente. Só que eu não vou ficar o tempo todo. Cícero, olha aqui a câmera, Cícero. Dá um oicinho. Gente, ela tem vergonha. Ela só falou que ela tem vergonha. Então, quando dá, a gente mostra ela. Mas eu não vou ficar o tempo todo cutucando ela pra ela aparecer na câmera, gente. Não é assim, entendeu? Então, pra eles não se sentirem mal, pra eles não se sentirem vergonhados, a gente mostra ele de vez em quando. Porque os youtubers da história é eu e o Reginaldo. Eu e o Reginaldo, a gente aceitou ter uma vida pública. A gente ama ter uma vida pública. A gente adora a câmera. Mas não é todo mundo que é assim, gente. Então, a gente leva a nossa vida assim, né? Cícero, tá indo tudo bem. E eu vou dizer uma coisa. Eu amo todos vocês. Todos vocês. Agora, fica todo mundo em paz. Porque não tem nada disso, não. Nós somos muito amigas. É isso aí. E agora, então, eu vou preparar o almoço. Já acabou, né? Agora vamos assentar, vamos assentar. E eu vou preparar o almoço. Aí, na hora que o Reginaldo chegar, eu vou mostrar a Laurinha pra vocês. Eu tenho um abacaxi ali na pia, que eu comprei ontem até no farol. E aí, quando o Reginaldo chegar, eu vou pedir pra ele descansar o abacaxi pra mim. A cara de quem não tá comentando mais que é a regala, Laurinha. Ela quis vir no colo. Filha, você não quis, filha. Aí, no carrinho, o papai deve ficar sem você no colo. Bora pra dentro, amor? Eu tô esperando você pra descascar o abacaxi pra mim. Vamos lá. Dá ela pra mim. Agora o Reginaldo tem uma ajudante, ó. É. Mas é a primeira vez que ela vai comer o abacaxi. Vamos ver. Se ela vai gostar, né? Esse abacaxi é docinho. É docinho, a gente experimentou, né? É docinho. É, filha, você tá ajudando o papai? Tá ajudando eu. Né, Vinha? Nossa gambiarra aqui, ó. Eu acho legal aqui, Liz. A torre, né? A torre. E ela tá aqui ajudando. Olha só. Não, não, filha. Fazer o doido. Fazer o doido, Vinha. Você quer puxar até no fogão, filha? Abacaxi tá com uma cara ótima. Olha o que ela fez ali, ó. Olha o serviço da bauninha, gente. Tá tirando tudo do lugar das tampinhas no fogão. Olha que lindo o abacaxi. Pra ela tem que ser um pedacinho, né? É, pra ela você tira também todas essas bordinhas que ficam... Um pedacinho da casca, assim, ó. Deixa bem limpinho pra ela. Olha onde ela colocou o prato dela. Deixa eu até passar o lado. Ela já colocou o prato dela nem com oimento. Agora vamos ver ela experimentando o abacaxi pela primeira vez. Vamos arrumar lá pra ela. Vamos, vamos comer abacaxi. Vamos comer abacaxi. Vamos comer abacaxi. Pega. É ação da Laurinha. Oi, tu hoje, filha? Experimenta. Experimenta? Experimenta. Põe na boca, põe. Põe na boca. Isso. É gostoso? É gostoso? Tá docinho, né? Parabéns. Parabéns. Gostoso, né? Gostoso, né? É, então. Amor, é de parabéns, amor. Parabéns. É gostoso, né? Não? É gostoso. Parabéns. Vamos comer mais de pedaço? Vamos? Meus amores, eu fui buscar o meu tio, que foi fazer um curso. E ele ganhou uma marmita. Aqui, ó. Ele ganhou uma marmita lá no serviço dele, né? E quando eu cheguei aqui, eu senti aquele cheiro gostoso. O que você fez, né? Estrogonofe de frango. Mostra aqui, pessoal. Aqui, olha só, gente. Olha isso daqui, gente. Aqui tá o estrogonofe. E aqui tá o arrozinho que eu tô terminando de fazer. E aqui tá outro que eu já fiz. Acho que eu tive que usar as duas panelinhas. Ela fez duas panelas de arroz. Ela faz duas panelas de arroz. O porquê? Porque a Anny come muito, meus amores. A minha mãe come muito, entendeu? Eu que como muito é você, geralmente. Ah, você também come muito, Anny? Eu como normal, amor. Uma mulher que é uma menta, entendeu? Anny, fala com você. Eu nunca vi uma mulher que come tanto e não engorda, Anny. Você tá me ofendendo. Não. Gente, não é verdade. A Anny come tanto. Vocês veem aí o tanto que a Anny come e ela não engorda de ruim, gente. Olha esse corpo, gente. É verdade. Olha esse corpo. Eu não sei. E aí, o que que acontece? Ó, eu queria que você mostre isso aqui rapidinho. A dona Laura, antes dela sair... Não, o que que ela fez? Olha esse aqui. Ó, vê se tem condições na minha cozinha. Ela abriu a gaveta. Ela tinha... Ah, você me pôr também ali? Não. Ela tinha sujado tudo ali, ó. É, aí ela pegou e tirou sempre as coisas aqui, ó. Deixa a Laurinha vir aqui na minha cozinha. Deixa ela. Não, mas a criança é assim mesmo. Meus amores, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Que a gente fez a rotina da manhã. Então, eu vou finalizar aqui na hora do almoço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma rotina que a gente nunca fez aqui no canal. Que a gente fez bem detalhadinha. Tudo que a gente fez hoje na parte da manhã, a gente gravou pra vocês. E aí, a gente vai finalizar na hora do almoço, né amor? Porque a parte da manhã acaba na hora do almoço, né? A hora... Não tem hora melhor que essa, a hora do almoço, entendeu? Deixa eu ver só por aí atrás de novo. Não, essa aqui, ó. Eu dividi certinho. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver se tá falando. Tá pegando o sol ali. Eu vou dividir certinho. Eu coloquei a sua comida. Aí, eu deixei um espacinho pra eu colocar aquela marmita ali também, entendeu? A marmita do João. Mas vai dividir, porque não pode jogar fora. É pecado, entendeu? Então tá bom. E no meu estômago cabe muito comida. Graças a Deus, né amor? Ó, a Cissa que já pegou o prato dela aqui também. Graças a Deus. O João tá aqui com a Laurinha e tá esperando. Eu vou pegar a Laurinha pra ele pegar a comida dele. A Laurinha tá se esbaldando ali com a batata falha, gente. Olha o que ela tá fazendo. Tá se esbaldando. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de rotina, deixa aí nos comentários pra gente fazer rotina da tarde ou rotina da noite. Deixa aí qual rotina vocês querem que a gente faça, tá bom? Então ó, um super beijo pra vocês. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Siga a gente lá no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Então você é desses que a hora que eu paro de filmar você vai pegar mais, Reginaldo. Não acredito. Sou de vocês que eu gosto de fazer serra. Ai, Reginaldo. Eu sou aquele cara da serra. Ah, então você tá relaxando. É, mas sempre fui aquele cara da serra. Peguei o making of no final do vídeo, viu, senhor Reginaldo? Eu acho que nem percebe. Olha isso daqui, gente. Que é o prato da Anne. Da Anne nada. Meus amores, a Anne fala de mim, fala do meu prato. Olha o prato do meu tio. Isso aqui é prato de emprendeiro. De emprendeiro. De emprendeiro. Oi, gente. Meus amores, esse prato aqui, gente. Olha esse prato, gente. Meu Deus, cara. O que você tem no estombo? Você é magro de ruim, cara. Meu Deus, não sei. Olha isso aqui. Eu tô de dormir e tô morrendo de fome, então. É comer e dormir. Meu Deus, olha. 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 Olha.